Para você que aprecia uma boa arte, está acontecendo a exposição pelo pescoço do artista plástico Daniel Torres, no Sesc RN. A mostra fica em cartaz até o dia 19 de abril. A nossa repórter Adriana Severo está com a artista plástico e nos traz mais informações sobre o evento. A exposição foi aberta no último dia 8, o Dia Internacional da Mulher, porque trata de um tema que infelizmente está muito presente no nosso dia a dia. Eu estou aqui com o artista plástico Daniel Torres, que vai falar sobre o seu trabalho. Daniel, por que a escolha desse tema? Como surgiu essa ideia? A escolha do tema veio mais de uma provocação. Foi televisionado na TV dois casos de feminicídio aqui no estádio, que a agressão se deu pelo pescoço. E pelo final do ano passado, tem um aumento recorrente de casos e isso me incomoda um pouco. E associando ao trabalho de teatro e dança que a gente também realiza, isso a gente levou, vai virar um espetáculo, a gente acabou levando como provocação. E para trazer atenção para o tema, né? E por que a escolha do título Pelo Pescoço? Pelo Pescoço, ele se dá como uma metáfora, né? Que são desenhos, ilustrações. E para não ser a exposição também retrata tão de forma violenta, a gente criou essa metáfora a partir do ícone, que é a girafa, pela característica do pescoço grande, misturando com a anatomia feminina, né? Que caracteriza essa hibridização entre humano e animal. E a ideia é fazer com que o público reflita sobre esse problema tão presente na nossa sociedade, que é o feminicídio? Sim, sim. Só para você ter uma noção, aqui no Estado, né? Aqui em Natal, pelo menos na capital, a gente só tem duas delegacias da mulher, né? Fora isso, tem os órgãos da promotoria e o juizado em defesa da mulher. No Estado, a gente só tem cinco delegacias voltadas para a mulher. Então, é uma forma de atrair atenção também para esse tema, né? E são 17 desenhos que vão servir de inspiração também para um espetáculo em junho, é isso? Isso. Eu faço parte, faço produção do grupo na mudança. E a gente sempre, nos processos criativos, tem, a partir de pontos de criação, imagens, né? A coisa visual. Então, os desenhos também funcionam como, não necessariamente um roteiro, mas como provocação para a sala de ensaio. Então, agora convido o público que está assistindo para ir prestigiar o seu trabalho. Ok. A exposição, ela fica até o dia 19 de abril, de segunda a sexta, lá no Sesc Cidade Alto, Sesc é a lei do relógio, das 9 horas da manhã até as 19 horas da noite. O público, instituições que queiram ter interesse, escolas que têm interesse em fazer a visitação com mediação e minha presença lá, entrem em contato através do e-mail culturacescrn.gmail.com que a gente faz um bate-papo, enfim, discute sobre a temática e traz o assunto à tona, né? Ok. Daniel Torres, artista plástico, muito obrigada pela participação. Lívia Janiara. Obrigada. Obrigada, Adriana. Então, vale a pena, né, Lívia, participar e prestigiar o trabalho do Daniel, ele que é um artista plástico, assim, que a gente já conhece o trabalho e que eu tenho certeza que vai ser uma exposição muito interessante. Com certeza, e para toda a família, né? Para toda a família.